Não basta nós pegarmos um tipo de prática apenas e mesmo que nós nos dediquemos a ela com uma certa regularidade é um pensamento um pouco ingênuo nosso achar que através de um momento do nosso dia realizando um tipo de prática nós vamos conseguir criar essa conexão e gerar saúde mental gerar saúde no nosso campo emocional curar as nossas feridas emocionais resolver as nossas questões mentais Nós precisamos de um conjunto de ações que devem durar o dia inteiro o Yoga é uma proposta para ser aplicado na vida e em todos os momentos da vida e aí e aí E aí